E pessoal, eu tenho notícias sobre Paulo Henrique Ganso. Diagnosticado com apendicite, o camisa 10 do Fluminense irá passar por uma cirurgia de última hora e você saberá os detalhes dessa cirurgia no vídeo de hoje do Futebol News. Irei te falar também notícias sobre o Flamengo, que decidiu como irá pagar a multa para o ex-técnico espanhol Domenic Torran. Vou te falar também sobre o Botafogo, que pode contratar um novo dirigente que pertence ao Sampaio Correia. Benítez, que vai ficar no Vasco por mais seis meses, entre muitos outros assuntos. Você vai ver no vídeo de hoje do Futebol News, a partir de agora. Fala pessoal, beleza com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News. Meu nome é Carlos Daniel e primeiramente, galera, iremos começar sobre Fluminense, porque o meia-campista do Fluminense, Paulo Henrique Ganso, será submetido a uma cirurgia neste sábado, ou seja, hoje. O jogador foi diagnosticado com apendicite. De acordo com informações publicadas pelo GE, Ganso sentiu dores abdominais na madrugada deste sábado e passou por uma avaliação que levou ao diagnóstico. O tempo de recuperação do atleta não foi divulgado. A tendência é de que o camisa 10 perca os próximos compromissos do tricolor carioca no Campeonato Brasileiro, começando com o jogo contra o Corinthians, que ocorre na quarta-feira em São Paulo. Desde que foi contratado pelo Fluminense em 2019, Ganso ainda não conseguiu se firmar entre os principais nomes da equipe. Na atual temporada, o meia foi titular em quatro oportunidades e marcou um gol contra o Curitiba no Campeonato Brasileiro. E pessoal, após dois meses de indefinições, nesta sexta-feira, o setor jurídico do Flamengo resolveu a pendência que havia na rescisão contratual de Domenech Torran e sua comissão técnica. Dessa forma, o catalão receberá do Flamengo aproximadamente 2 milhões de euros até o fim do contrato, que só termina em janeiro de 2022. Sucessor de Jorge Jesus, Domi foi demitido no mês de novembro. Contudo, sem entrar em acordo com a diretoria rubro-negra, já em 2021, o catalão ainda possuía vínculo com o Flamengo. Em dezembro, as partes se aproximaram de um acerto. Porém, após a exigência de Jordi Guerreiro, auxiliar técnico de Domenech, a negociação travou novamente. Com as frequentes trocas no comando técnico, o Flamengo oscilou no ano de 2020 e frustrou os torcedores rubro-negros. Já eliminado das competições de mata-mata, restou o Clube da Gávea se concentrar no Campeonato Brasileiro. No momento, ainda afastado da ponta da tabela, com 49 pontos, está atrás do líder São Paulo. Sete pontos atrás do Clube Paulista. E pessoal, o Clube do Botafogo mudou de diretoria, já que já trabalha pensando nos próximos passos no futebol. O presidente, Durcésio Melo, pode ir atrás de um profissional para ser o diretor. O nome que surgiu nos últimos dias foi de Juliano Camargo, atualmente com Sampaio Correia. Ele teria sido oferecido à diretoria alvinegra, que gostou da opção. Em favor de Juliano Camargo, está o fato do Sampaio Correia estar fazendo uma boa campanha na Série B, com uma das folhas salariais mais baixas do campeonato. Por isso, os alvinegros veem o profissional com experiência para este tipo de trabalho. Juliano Camargo chegaria ao Botafogo para trabalhar com Túlio Lustosa, gerente de futebol, e o técnico Eduardo Barroca. Ambos devem permanecer para a próxima temporada, independente do que acontecer com a equipe no campeonato brasileiro, se fica na Série A ou se vai ser rebaixada para a Série B. O Botafogo luta desesperadamente para escapar do rebaixamento na Série A. Atualmente, os alvinegros ocupam a penúltima colocação, seis pontos atrás do Vasco, primeiro time fora da zona do rebaixamento. E pessoal, os torcedores vascaínos voltarão a ver seu camisa 10 em campo ainda nessa temporada. O meia Bartim Benítez voltará à colina por mais seis meses. O Independiente acertou com o Vasco a prorrogação do empréstimo do jogador que teve seu contrato com o Cruz Maltino encerrado no fim de dezembro. O novo negócio giraria em torno de 250 mil dólares, cerca de um milhão de reais aqui no Brasil. A cláusula de compra do argentino segue a mesma, 4 milhões de dólares, 20 milhões de reais aqui no Brasil, por 60% dos seus direitos econômicos. Vale lembrar que o Vasco não executou a cláusula no primeiro contrato quando tinha prioridade de compra até o dia 15 de dezembro. Atlético Mineiro e River Plate manifestaram interesse também, além do Grêmio, em contar com o Martim Benítez antes da nova negociação ser fechada. E pessoal, o Corinthians tem um começo do ano tranquilo em 2021, à espera de uma maratona de jogos e aguarda saber quais são as aspirações da equipe em 2021 para definir questões prioritárias do elenco, como a renovação ou não dos meias Rômulo Otero e João Cazares após o fim dos seus contratos em junho de 2021. A dupla, ao lado do zagueiro Jamerson, assinou contratos curtos com o Timão no segundo semestre do ano passado e, teoricamente, já poderiam assinar um pré-vínculo com outros clubes. No Parque São Jorge, porém, há segurança de que isso não acontecerá. Ainda que reconheça o bom desempenho de Otero e Cazares até aqui, ambos titulares com Wagner Manzini, os corintianos têm em mente que é necessário que haja uma definição exata sobre o que esperar para a temporada de 2021 antes de resolver as situações. Vou te dar um exemplo. Caso conclua a arrancada que se insinua no momento do Campeonato Brasileiro e conquiste um lugar na fase de grupos da Copa Libertadores para 2022, na verdade, para 2021, porque a gente está em 2020 no futebol, tá bom? Ficará claro que ambos transformam o Corinthians em um concorrente ao título nacional já no ano que vem, justificando uma renovação com um aumento salarial e uma permanência mais de longo prazo. Por outro lado, caso o Timão não consiga manter o atual desempenho e fique, quem sabe, fora da competição continental, é possível que algum dos três nem sequer permaneça para a próxima temporada. Ainda mais porque a gestão de Dúlio Monteiro Alves, recém-empoçada, já avisou que pretende se pautar pela responsabilidade com as finanças do clube. E pessoal, ser campeão da Copa Libertadores com Palmeiras vai garantir a Abel Ferreira uma premiação pré-acordada no momento da assinatura de contrato. O treinador português tem direito a pouco mais de 7 milhões de reais em caso do título sul-americano. A Comebol comunicou recentemente que um montante separado para o vencedor da competição, cuja decisão está marcada para o Maracanã no próximo dia 30, é de 15 milhões de dólares. Já o vice tem à espera 6 milhões de dólares. Contratado pelo Verdano no final de outubro do ano passado, tendo fechado um vínculo até dezembro de 2022, Abel vive um momento especial no futebol brasileiro. Semifinalista da Libertadores, com a vantagem de ter batido o River Plate por 3 a 0 no primeiro jogo na Argentina, também é finalista da Copa do Brasil contra o Grêmio Ibi e Briga entre os seis primeiros colocados no Brasileirão. Alvo recente do Al-Ranjan do Catar, o português já soma 15 partidas no comando da equipe alviverde. 12 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E pessoal, ontem o Cruzeiro jogou contra o Sampaio Correia, fora de casa e ganhou de 1 a 0. Com o gol de William Potker, aos 3 minutos de jogo, o Cruzeiro ganhou de 1 a 0 do Sampaio Correia e subiu para o 11º lugar na Série B, agora com 44 pontos conquistados. No caso, pelas estatísticas, a chance do Cruzeiro subir para a Série A nessa reta final do Brasileirão é de 1%. A tabela do Brasileirão na Série B está com a América Mineiro em primeiro lugar com 63 pontos, Chapecoense em segundo lugar com 63 pontos também, terceiro vem o Cuiabá com 54, em quarto o CSA com 52, em quinto o Juventude com 52 também, em sexto o Guarani com 48, em sétimo o Havaí com 47, em oitava o Ponte Preta com 47, em nono o Sampaio Correia com 45, em décimo o Operário com 45 também, e em décimo primeiro o Cruzeiro, um ponto a menos do que o Operário, e o Sampaio Correia com 44, Grêmio Esportivo Brasil em décimo segundo com 44, décimo terceiro o CRB com 43, décimo quarto o Confiança com 42, décimo quinto o Náutico com 38, em décimo sexto o Vitória com 37. Na zona do rebaixamento temos o Figueirense, décimo sétimo com 36, décimo oitavo o Paraná com 33, décimo nono o Botafogo com 27, e em vigésimo na Lanterna o Oeste, com apenas 23 pontos conquistados. E galera, com o contrato com o Manchester City terminando em junho, o Meia Fernandinho tem pensado bastante sobre seu futuro. A ideia de voltar ao futebol brasileiro é algo que o jogador já vem trabalhando há algum tempo. Mesmo com várias propostas do futebol brasileiro e europeu, o carinho pelo Atlético Paranaense pode falar mais alto. Fernandinho já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Com 35 anos, o Meia tem recebido diversas propostas de clubes da Europa e do Brasil. Segundo o empresário Giovanni Braschini, não vai demorar muito para Fernandinho tomar uma decisão sobre o caminho que irá seguir. Bom pessoal, se ficamos por aqui, e se você gostou desse vídeo, deixe o like que isso me ajuda bastante, e se inscreva no meu canal se você não é inscrito. Além de me ajudar bastante, você vai dar muita moral para o Futebol News. Carlos Daniel é bem fácil, é só apertar esse botãozinho e vermelho aqui embaixo de inscrever-se, você vai estar inscrito automaticamente, e ativa o sininho para receber as notificações, sempre que eu postar um vídeo novo no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.